Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos mais uma questão da Banca e Dib, uma questão de 2024. E pra você que ainda não sabe, nós temos aqui no canal diversas questões comentadas em vídeo dessa banca. Para facilitar a sua vida, montamos uma playlist com todas essas questões. Basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você será direcionado a essa playlist, podendo assim maratonar nossas questões comentadas da Banca e Dib, beleza? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Tendo dito isso, vamos para o anunciado que diz o seguinte, o time principal de uma equipe de vôlei composta por 6 atletas tem uma média de altura de 1,97 metros. Sabendo que as alturas em metros de 5 desses atletas são 1,98, 2,02, 1,95, 1,91, 1,97, ele diz aí, para finalizar, a altura do sexto atleta é... Bom, observe o seguinte, ele já dá a média e já dá a altura de 5 atletas e perde a do sexto. Olha, observe o seguinte, a média de altura nessa situação aí, chamar aqui de M, como é que ele calculou? Ele pegou o somatório aí das alturas dos 6 atletas, beleza? E dividiu pela quantidade de atletas, que é 6. Ele diz quanto é a média? Sim, 1,97. Substituindo aqui, eu encontro o somatório das alturas dos 6 atletas, concorda? Manipulando aí, eu vou encontrar que o somatório aí das alturas dos 6 atletas é exatamente igual a 6... Vou assistir 6 aqui multiplicando. 6 vezes 1,97. Logo, o somatório aqui, minha gente, das alturas dos 6 atletas é igual a 11,82. Beleza? Agora, observe aqui que do enunciado, ele já dá aqui a altura de 5 atletas, ó. Se eu somar aqui, eu vou encontrar que esses 5 atletas aqui, ó, o somatório das alturas deles vai dar 9,83. Beleza? E eu sei aqui, ó, o somatório da altura dos 6. E sei o somatório da altura de 5. Observe que, ao somar a altura dos 6 atletas, eu somei 5 atletas mais um sexto atleta aí, chamado de A. Então, ó, eu sei que 6 atletas medem o somatório das alturas 11,82. E 5 atletas, o somatório das alturas deles, medem 9,83. E aí, ó, eu consigo determinar a altura do sexto atleta. Basta eu subtrair. Esse A vai ser igual a 11,82 menos 9,83. Menos, né? Portanto, eu encontro aqui, ó, que A, que é a altura do sexto atleta, será 1,99 metros. Isso é justamente a nossa letra C aqui, ó. Portanto, a letra C é a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo e conseguiu compreender como se resolve essa questão? Deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui embaixo, ó. Obrigado.